Saudações, estamos mais uma vez na aula de química da 10ª classe, ainda nos calcos de estiquiométricos. Mas desta vez vamos trazer aqui a resolução dos exercícios. Nós na aula passada mostramos aqui alguns casos que pudemos encontrar na resolução dos exercícios estiquiométricos. Coloquei aqui, temos aqui estiquiométricos, podemos encontrar o caso de massa, mol, estamos a dizer aqui, vamos encontrar o exercício. Os dados a pedirem o cálculo de massa, sendo nos dados o número de mols ou vice-versa. Encontramos ainda massa, massa, onde os dados estão em massa e nos pedem também para calcular a massa de uma outra substância. Encontramos ainda massa e volume, onde os dados podem estar em massa para calcular o volume ou em volume para calcular a massa. E ainda podemos encontrar o exercício a repetir para calcular o volume, sendo nos dados o número de mols. mols. Na aula passada, nós demos um exemplo da resolução de exercícios que envolvia a massa e o volume. Isto é, o exercício pedia para calcular o volume de uma substância, sendo nos dado a massa de uma outra substância. Então, hoje vamos trazer um outro caso, temos aqui um exemplo de exercício, a queima completa de carbono produz gás carbônico. Calcule a massa de CO2 obtida na queima de 50 mols de carbono. Olhando para o exercício, nós encontramos aqui uma questão, calcule a massa de CO2 e do outro lado nos dizem que temos 50 mols de carbono. Isto é, estamos perante o primeiro caso, massa mole. Isto é, o exercício pede-nos para calcular a massa e o exercício nos dá comodado o número de mols. Ok, vamos a isso. Nós dissemos, o primeiro passo é esboçar a equação. Isto é, escrever a equação de aliação que possa nos permitir efetuar este caldo. Estamos a dizer queima completa de carbono. Vamos escrever, carbono, estado de solto, área G, queima, é com oxigênio. Temos oxigênio no estado de gás uso, para formar, já sabemos, produz-se CO2, o dióxido de carbono, o gás. Ok, segundo passo é verificar se esta equação está balanceada ou não. Verificar se ela obedece a lei de conservação de massa ou não. Tudo bem, vamos a isso. Vamos fazer a contagem do número de átomos nos reagentes e compararmos com o número de átomos nos produtos. Temos aqui o carbono, temos um átomo nos reagentes e temos um átomo de carbono nos produtos. Temos dois átomos de oxigênio nos reagentes e temos dois átomos de oxigênio nos produtos. Isto significa que esta equação não requer ser acertada. Por si só, ela já está pronta. Ela obedece a lei de conservação de massa. Ok, vamos prosseguir. O exercício diz, calcule a massa de CO2. Então, nós vamos, a nossa equação, vamos procurar o CO2, que é o dióxido de carbono. Está aqui, podemos colocar aqui embaixo a massa, que é a questão. Então, se é a questão, podemos colocar aqui o X, porque nós não conhecemos a massa, ok? E a CO2 obtido na queima de 50 mols de carbono. Então, vamos ao carbono, temos aqui o carbono na equação. Então, vamos escrever aqui o número de mols. E quantos mols temos? Temos aqui 50 mols. Ok, já temos aqui o número de mols do carbono e a massa do dióxido de carbono. Isto quer dizer que o carbono, nós temos que trabalhar com ele na base do número de mols. E o dióxido de carbono, que é CO2, temos que trabalhar com ele na massa. Isto quer dizer que este oxigênio não nos importa. Nós não precisamos dele. Podemos aqui riscar, para não nos atrapalhar. Este exercício, pura e simplesmente, envolve o carbono e o dióxido de carbono. Ok. Número de mols. Nós já sabemos, na narração que nós demos na hora passada, que um mol de qualquer que seja a substância, ocupa um volume de 22,4 litros. Quando é o volume, não é? E um mol de qualquer substância também corresponde à massa molar dessa substância. Então, se temos o carbono e temos o CO2, significa que, como aqui trabalhamos a massa, vamos calcular a massa molar do CO2. Massa molar do CO2, que é o dióxido de carbono. CO2, que é o dióxido de carbono. Vai ser, estes dados estão na tabela, que são as massas atômicas. Carbono tem a massa atômica, 12. E o oxigênio tem a massa atômica, 16. Mas, neste composto, nós temos dois átomos. Então, vamos multiplicar estes dois átomos com a massa do oxigênio. Então, isto equivale a dizer, teremos 12, mais 2 vezes 16, teremos 32. Isto vai ser igual a 44 graus por mol. Ok. Já temos a massa do CO2. Podemos até substituir. Então, não é? A massa. Nós não conhecemos a massa. E ainda também não conhecemos a massa, que nós pretendemos calcular. Ok. Vamos aqui, o que é a nossa proporção. Um mol. Nós já dissemos que aqui temos um mol de carbono. Não. Produz. Qual é a massa do dióxido de carbono? Temos aqui 44 gramas por mol. Isto quer dizer que em um mol de dióxido de carbono temos a massa de 44. Então, logo, vamos corresponder a 44 gramas de CO2. Os dados nos oferecem 50 mols. Então, vamos ver. 50 mols de carbono correspondem, ou vão produzir, X gramas de CO2. Aqui já vamos usar a regra de 3. Então, X vai ser igual. Temos aqui 50 mols. Vamos multiplicar 44 gramas de CO2. Sobre, temos 1 mol de carbono. Então, vamos simplificar, mol com mol. Então, multiplicado isto, X vai ser igual a 2.200 gramas de CO2. Então, nós tínhamos aqui um exercício que pedia para calcular a massa, sendo-nos dado o número de mols de uma outra substância. Então, efetuamos os cálculos e encontramos como resultado 2.200 gramas de CO2. Então, vamos, calcule a massa. Calcule a massa de oxigênio necessário para queimar totalmente 36 gramas de carbono. Então, aqui estamos perante o segundo caso, que nós temos aqui, massa, massa. Isto é, nos ofereceram a massa do carvão e nos pedem para calcular a massa do oxigênio. Vamos a isso. Já sabemos que o primeiro passo é esboçar a equação. Então, temos carvão, que é o carbono, estado de solto, vai reagir com o oxigênio e vai formar o CO2, estado de gasoso. Então, o problema diz, a massa de oxigênio, podemos colocar aqui, massa, que nós não conhecemos. O carbono é necessário para queimar totalmente 36 gramas. 36 gramas também representa a massa, massa, e já sabemos que é 36 gramas do carbono. Então, estamos a dizer em outras palavras, que desta vez, o CO2, que é o dióxido de carbono, não faz parte do nosso exercício. Por isso que nós podemos simplificar. Ok, vamos a isso. Primeiro, qual é a massa do carbono? Esta massa, o exercício que nos oferece, então, nós precisamos conhecer a massa correspondente a um mol de carbono. Então, um mol de carbono tem a massa igual a 12. Um mol de carbono tem a massa igual a 12. gramas por mol, podemos assim dizer, um mol equivale a 12 gramas de carbono. Não, oxigênio. Já sabemos que a massa do oxigênio é 16, ok? Então, vamos dizer, são dois átomos de oxigênio, então vamos dizer dois vezes o 16, que é gramas por mol. Então, isso é equivalente a 32 gramas por mol. Estamos a falar de massa a massa. Um mol de oxigênio equivale a 32 gramas por mol. Então, vamos ao nosso exercício, a proporção. Temos um mol de carbono, já dissemos que tem 12 gramas de carbono. São necessários, qual é a quantidade de oxigênio para queimar 12 gramas de carbono? Já sabemos que são 32 gramas de oxigênio. O exercício nos dá 36 gramas de carbono e nós não sabemos qual é a massa necessária para queimar esses 36 gramas de carbono. Então, Y, vamos usar aquela nossa regra de 3, Y vai ser igual a 36 gramas de carbono, a multiplicar por 32 gramas de oxigênio, dividido por 12 gramas de carbono. Então, gramas por carbono, simplificamos isso, simplificamos isso. E, a resolução disso, vai nos dar 96 gramas de oxigênio. São casos diferentes, mas a forma de resolução é a mesma. O importante é nós conseguirmos adequar e colocar os dados nos seus devidos lugares. Cada substância tem seu dado, então, por isso que nós precisamos colocar cada dado por baixo da substância correspondente. Ok. No ano passado, eu disse que já vimos este caso, então, podemos passar para o último caso. Temos aqui, determino o volume ocupado por 2,5 mols de nitrogênio, nas condições normais de temperatura e pressão. Ok, eu já afirma lá, que quando o volume está nas condições normais de temperatura e pressão, já sabemos que ela ocupa 22,4 litros. Então, aqui nos pedem, para calcular o volume ocupado por 2,5 mols. Então, já sabemos, um mol de nitrogênio ocupa um volume de 22,4 litros. Ok? Então, quem não quer saber, em 2,5 mols de nitrogênio, qual será o volume que este gás vai ocupar? Então, colocamos a incógnita X, vamos dizer 2,5 mols, a multiplicar por 22,4 litros, sobre 1 mol de N2. Mol, mol, simplificamos. Então, multiplicado isso, vamos ficar com 56 litros. Vamos estudar com 56 litros. Então, este é o caso, podemos encontrar ainda mol ou porota, dados em volume para calcular o número de mols. O procedimento é o mesmo, é só colocar os dados onde são necessários. Na verdade, a estequiometria não é algo muito, assim, difícil. O que exige é apenas a concentração e a organização dos dados no momento para poder fazer a sua resolução. E, chegando aqui, muito obrigado. Fica em casa, Joe, para salvar a ti e todo mundo. Fica em casa, Joe, para salvar a ti e todo mundo. Fica em casa, Joe, para salvar a ti e todo mundo.